Aí sim, papai! Essa casa tá bom frequentada, por causa de uns seres humanos ali. Mentira! Agora tá muito bem frequentada. É o meu ex, então dá uns ciúmes. A gente não ficou? Não. Fiquei feliz pela notícia, mas eu sempre fico com um pé atrás. Quando é uma coisa muito boa, eu sempre acho que vem merda. A gente nasceu pra isso, a gente faz pelo esporte. Eu conheci a Stephanie na praia. Porra, menina nota mil, gente boa, educada. Mas foi o que eu falei anteriormente. Eu tô aqui pra viver, tô aqui pra curtir. Não sei que bicho que vai dar. Eu tava afim de ficar com o Carlão, porque ele é um cara que já me interessava na casa e ele é muito gente boa. Eu acho que o Miguel não reagiu muito bem a me ver ficando com outra pessoa. Pião. Não, meu melhor amigo, né? Não é porque ser o melhor amigo que eu tenho que esperar também. Se não fosse, nunca, eu não quero. Eu deixei porque era meu amigo. Você não tem que deixar, você não manda em mim. Acho que ela ficou magoada comigo na hora que eu cheguei perto dela e falei que a gente poderia ficar também, que o Carlinhos era meu amigo, que não tinha nada. Tu é do pião, pode aproveitar. Presta atenção. Pião, para com isso, sério. Presta atenção. Tá me estressando real. Por que tá estressando? Porque as suas atitudes tão fazendo eu ficar estressada com você. Uma pessoa chega pra você e fala que entende o que você tá falando e depois faz totalmente o contrário. Eu gosto de você. Falei da boca pra fora. Só cuidado com essas atitudes. Suas. A gente tá falando isso pra você. Eu e você. A gente gosta de imaginar você. O meu tá ligado. Mas tu prova todo mundo aí e tu vai ver que o pião é gente boa. Tira, tira, deixa, né, o pião? Eu espero que ele entenda e que ele aprenda com os erros dele.